Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Bia Fels E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa mesa com cavaletes Eu não fui sozinha, nessa mesa eu precisei da ajuda do maridão E eu amei o resultado, ficou ótimo, eu tava precisando muito O tempo dela eu fiz com uma chapa de MDF que eu tinha aqui Eu personalizei como eu quis, mas se você tiver uma porta O que você tiver aí, eu utilizo, gente, que a ideia é essa, reaproveitar E todas as medidas eu vou deixar tudo anotadinho lá no blog Então vocês não precisam se preocupar em anotar agora E o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo Então se você gosta desse tipo de vídeo, aproveita ajudar aquele joinha Pra me ajudar na divulgação E pra mim saber que vocês gostam, que aí eu posso trazer mais vídeos desse tipo pra vocês E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva Pra não perder nada do que rola por aqui Então vamos acompanhar o passo a passo dos cavaletes e do tampo da mesa Pro tampo da mesa eu tinha um pedaço de MDF que eu cortei de 90 por 1,35 Que ficou esse tamanhozão aqui E pra deixar ele mais bonitinho vamos precisar de tesoura, fita isolante e régua Eu vou começar passando fita isolante em todo o redor Na lateralzinha aqui Pra deixar o acabamento mais bonitinho E aí eu passei na beiradinha de toda a peça E com a régua eu vou fazer várias marcações de quadradinhos de 15 por 15 Eu vou marcar 15, 30, 45 Aí pra cá também 15, 30, 45 E eu vou fazer isso em um todo Só um pontinho só pra marcar E agora eu vou vir com a fita isolante E vou cortando triangulozinhos com a fita isolante E vou colar nesse pinguinho que a gente fez E aí E aí E aí Para cada cavalete nós vamos precisar de 4 madeirinhas de 80 centímetros de comprimento, 2 de 85 centímetros e mais 2 de 55 centímetros. Lembrando que elas tem 2 centímetros de espessura e 4 centímetros e meio de largura. E nós vamos precisar então de 2 vezes essa quantidade porque são 2 cavaletes. Nós vamos começar a montar o cavalete da seguinte forma. Vamos montar primeiro uma lateral do cavalete e ela vai ter a madeirinha de 85 centímetros em cima. Vamos vir com as duas madeirinhas de 80 centímetros e vamos colocar na lateral. E com a madeirinha de 55 centímetros nós vamos colocar embaixo. Nós vamos começar a fazer a marcação na madeira de 85 centímetros. Nós vamos medir 15 centímetros em cada lado. Nas duas madeirinhas de 80 centímetros nós vamos medir 30 e fazer a marcação. E começar a montar. Nós vamos começar unindo a madeira de 50 centímetros as duas de 80 centímetros. E nós vamos colocar ela acima dessa marcação de 30 centímetros. E vamos parafusar. Nós vamos começar então em um lado. Lembrando que a gente vai colocar ela acima da marcação que a gente fez dos 30 centímetros. Para facilitar a gente colocar o parafuso a gente vai pegar a furadeira e vai colocar essa broca fina. E vamos furar primeiro com ela antes de colocar o parafuso. Como o parafuso tem que pegar uma parte dessa madeira e uma parte dessa madeira. A gente vai vir com a broca grossa. E vai furar até mais ou menos a metade. Porque quando a gente colocar o parafuso ele vai fixar da metade para baixo. Agora a gente vai colocar o parafuso e nessa hora você pode usar a chave e a gente está usando o parafuso e chave Phillips. Então fixamos aqui nos dois ladinhos. Nós vamos fixar a madeira de 85 centímetros. E basta só deixar retinho na marcação que a gente fez de 15 centímetros. E parafusar aqui do mesmo jeito que a gente fez na lateral. Com os quatro montadinhos nós vamos pegar a lixa e vamos dar um acabamentozinho lixando todas as imperfeições que tiver. Principalmente ali onde a gente fez os furinhos do parafuso e outros arrepeadinhos que tiver na madeira. Agora a gente vai para a parte mais legal de todas que a gente vai pintar. Vamos usar nossos potinhos rolinhos que a gente tiver pincel. Eu vou usar essa tinta da Coral. Eu comprei na cor branca. Porque eu compro corante e eu deixo ela da cor que eu quero. Então eu vou usar corante amarelo. E quero ver se eu deixo num tom mais clarinho, não amarelão. Eu consegui deixar no tom que eu queria, um tom mais pastel assim, não tom amarelão. E agora é só botar a mão na massa, quer dizer na tinta. Agora que ele já está pintado e seco, nós vamos montar. Nós vamos precisar da parafusadeira, dobradiça e daquela correntinha com 30 centímetros. Nós vamos começar colocando a dobradiça e nós vamos colocá-la na reta do pezinho. E na hora de fixar, nós vamos deixar um intervalo de meio centímetro aqui para ela poder trabalhar. Com as dobradiças colocadas, a gente vira o cavalete para que elas fiquem para dentro. E nós vamos medir 27 centímetros aqui, que vai ser o centro onde a gente vai fixar a corrente. E para colocar a corrente, a gente vai pegar o parafuso e passar na argolinha da ponta. Lembrando que a cabeça do parafuso tem que ser maior, para que ele não passe para dentro da argolinha. Caso a argolinha for maior, é só dar uma apertada para que o parafuso não passe. E vamos parafusar. E essa argolinha, ela limita o tanto que vai abrir o cavalete, que vai abrir apenas 30 centímetros. E com os cavaletes montados, é só colocar o tampo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês fizerem aí na casa de vocês, não esqueçam de colocar a hashtag ViaEuTambémFiz, para mim poder acompanhar os projetos que vocês aprendem aqui no canal e que vocês fazem aí na casa de vocês. Foi isso gente, um super beijo e até a próxima!